Pai Flora Entre lágrimas, outra prece, Ave Maria Na estela, de joelhos, a saudar Arca, nace o noivo, seu amado Que partiu sem saber se voltará Para o campo de batalha foi mandado Pra sofrer, pra morrer ou matar Quanta tristeza nos olhos da moça reflete Ao ver no perlúdio da noite morrer mais um dia E quantas esperanças perdidas na noite que desce Ave Maria Quanta tristeza nos olhos da moça reflete Ao ver no perlúdio da noite morrer mais um dia E quantas esperanças perdidas na noite que desce Ave Maria 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 Moço bonito, pedrajado e bem montado Galanteando em cada estrada uma flor Sempre deixando nos caminhos que andei Uma saudade, uma paixão e um grande amor Ué, ué, bom, já não se vê mais a poeira no estradão Ué, ué, bom, o asfalto negro enlutou meu coração Caminhoneiros que rodam pelas estradas Substituindo os veões estradeiros Leve lembrança desse fiel mar de lado E dê um abraço aos meus velhos companheiros Lá que eu parto da derradeira morada Voltei na estrada e venho a percorrer Adeus, amigo, adeus, peonça, adeus, estrada Está chegando a minha hora de morrer Ué, ué, bom, já não se vê mais a poeira no estradão Ué, ué, bom, já não se vê mais a poeira no estradão Ué, ué, bom, já não se vê mais a poeira no estradão O expresso, boiadeiro, já levou Muitos mil, pois, quem criou Da minha verde invernada Eu satisfeito, não reflava aquela cena Nem pensava que era pena Deixar a velha morada Verdes, campinas e tronquete no dinheiro Aqueles com espantaneiro Que alegravam o coração Só hoje eu sinto Quando o povo adoravam Para mim representavam A grandeza da nação Tenho conforto e a beleza da cidade Mas a malva da saudade Não me deixa te esquecer Sertão boiano Oh, minha terra querida Antes de fim dar a vida Voltarei para te ver Sertão boiano Oh, minha terra querida Antes de fim dar a vida Voltarei para te ver Sertão boiano Oh, minha terra querida Antes de fim dar a vida Voltarei para te ver Oh, meu Deus, quanta tristeza Que aos poucos me demora Quanta dor, quanta saudade Me machuca toda hora Essa palavra saudade Não sei quem a inventou Mas creio que este alguém Longe do seu doce bem De saudade também chorou Saudade, peço um favor Bate no coração dela Rediga por piedade Que morrendo de saudade Aqui espero por ela Oh, meu Deus, quanta tristeza Que aos poucos me demora Que aos poucos me demora Quanta dor, quanta saudade Me machuca toda hora Essa palavra saudade Não sei quem a inventou Mas creio que este alguém Longe do seu doce bem De saudade também chorou Saudade, peço um favor Bate no coração dela Rediga por piedade Que morrendo de saudade Que morrendo de saudade Aqui espero por ela Ai, que saudade Ai, que saudade Com meus tempos de carreiro Já passaram tantos janeiros E eu não me conformei Com os transportes Que são feitos hoje em dia Não tem mais um teu dinheiro Nem também os portiquias Não tem também Uma queda com os canseis O que tem é bom nordício Que mudou minha profissão Estou cansado Com o peso da idade Mas recordo com saudade Com meus tempos de carreiro Com meus tempos de carreiro E quando eu era carreiro Retratos dos meus bons tempos De quando eu era carreiro E quando eu era carreiro E quando eu era carreiro E quando eu era carreiro Com o peso da idade 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 E quando eu era carreiro 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 Com todo o direito que a vida oferece Foi inutilmente que nem percebi Você fez promessas, tomou os meus direitos Depois do inferno quis me destruir Mas tudo que é feito com mal intenção Um dia mais tarde vai se esclarecer Vai ser mais doído pra quem adiou E quem recebeu vai ter que devolver Não queira ferir provavelmente Sabendo que a gente lhe quer tanto bem O mundo dá volta e vem pela frente Bargando o passado presente também Com esta razão que eu te esclarei Não venho pedir nenhum favor Não quero humilhar-me perante a você Porque eu não sei nem ligar meu amor Se tudo está claro, você fez assim Sua compreensão faltou afinal Desejo que seja bastante feliz Porque mesmo assim eu não te quero mais Não queira ferir provavelmente Sabendo que a gente lhe quer tanto bem O mundo dá volta e vem pela frente Margando o passado presente também O mundo dá volta e vem pela frente O mundo dá volta e vem pela frente Se seu caminho não é feito só de flores Se seu caminho não é feito só de flores Se é chegada a sua hora de chorar Talvez eu possa amenizar as suas dores Pois tem agora Pois tem agora um grande centro pra te dar Ouça a história que agora eu vou contar É muito triste, é como o peixe pode crer Eu perdi tudo que gostei pra conquistar Fiquei sozinho e sem ninguém pra me valer E veio a noite eu não tinha onde dormir E veio a fome eu não tinha o que comer E veio o frio eu não tinha o que vestir Mal tinha forças para a vida mal dizer Música Aquela fome foi tão forte e tão tirana Que obrigou-me a pedir o que comer Foi um pedaço de pão velho e uma banana Que a boa alma por então me oferecer Segui em frente quando para trás olhei Vi que havia alguém mais infeliz que eu Aquelas cascas de bananas que joguei Um garotinho junto todas se comeu Depois contou-me que era um filho de ninguém Sente-me forte ante sofrimento seu Aquele exemplo para mim pensando bem Mais do que nunca sou feliz e creio em Deus Aquela fome foi tão forte e tão tirana Que obrigou-me a pedir o que comer Foi um pedaço de pão velho e uma banana Que a boa alma por então me oferecer Segui em frente quando para trás olhei Vi que havia alguém mais infeliz que eu Que eu sou muito feliz Aquelas cascas de bananas que joguei Um garotinho junto todas se comeu Depois contou-me que era um filho de ninguém Sente-me forte ante sofrimento seu Aquele exemplo para mim, pensando bem Mais do que nunca sou feliz E creio em Deus Estou tão triste neste mundo Porque perdi meu primeiro amor Ela foi embora Deixou comigo esta grande dor Já não durmo Só pensando nesta linda flor Será que ela Não tem pena de um sofredor? Quantas vezes você jurou Que era meu, seu coração Vou ser tão longe de minha vida Agora sofro de paixão Seus carinhos Foi para mim só desilusão Que deixou para mim só recordação Seus carinhos Seus carinhos Seus carinhos Por favor, papai Vamos conversar Vamos conversar A mamãe me disse que o Senhor está querendo deixá-la Isso não é certo Isto não é certo Isto não se faz O Senhor O Senhor um dia tirou a mamãe da casa Por causa dos seus pais Sou uma criança Tão pequeno e lindo Se estou no mundo Vocês me trouxeram Eu não vi sozinho Bem, adoro Venha do papai Não seja ruim O Senhor precisa viver Com a mamãe Por causa de mim A mamãe eu amo A penere e adora Quando não está Mamãe até chora Por nossa vontade Aqui desta casa O Senhor não sai Ouça os conselhos Desse seu filhinho Vive com a mamãe Não me deixe sozinho Porque eu não quero Que me chame De filho sem pai A mamãe eu amo A penere e adora Quando não está Mamãe até chora Por nossa vontade Aqui desta casa O Senhor não sai Ouça os conselhos Desse seu filhinho Vive com a mamãe Não me deixe sozinho Porque eu não quero Que me chame De filho sem pai Companheiro Sente aqui na minha mesa Não suporte com a despesa Pois eu é que estou pagando Eu me sinto O mais infeliz dos homens E a dor que me consome Aos poucos está me matando Companheiro 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 Paz triste e amargurado O meu pobre coração Viver Vivendo distante dela A vida já não é bela Não suporta a solidão E por mais que eu a procuro Esquecê-la não consigo Conhecê-la foi meu pecado E a dorada é meu castigo Compañe-lo 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 Tom tá me Compañe-lo 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 Não consigo conhecê-la Foi meu pecado E agora ela é meu castigo Foi somente uma vez Amém na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança Esperança que alegra Os caminhos da cruel solidão Uma vez nada mais Se entregue a alma Com a doce total Renunciação E quando este milagre abre as portas Do amor desejado Alegria e festa Que cantam no meu coração E quando este milagre abre as portas Do amor desejado Alegria e festa Que cantam no meu coração O amor desejado Que cantam no meu coração Alegria e feste Eu neste mundo de amargura e sofrimento, a minha amargura, na estrada, na ilusão Ai, neste mundo tudo traz a saudade, a minha felicidade, somente foi em vão Esta menina que roubou a minha calma, referindo a minha alma Só Deus lhe dará o perdão Esta menina que roubou a minha calma, referindo a minha alma Só Deus lhe dará o perdão Desesperado neste mundo sem ninguém, pra encontrar alguém, eu saia caminhar E só pensando naquela linda menina, que sonhei de ser sua linha, mas partiu pra não voltar Ai, neste mundo tudo traz a saudade, a minha felicidade, somente foi em vão Esta menina que roubou a minha calma, referindo a minha alma, só Deus lhe dará o perdão Esta menina que roubou a minha calma, referindo a minha alma, só Deus lhe dará o perdão E só Deus lhe dará o perdão Amém Amém Legenda Adriana Zanotto